Desde a subida dos transportes públicos urbanos, anunciada esta segunda-feira, a maioria dos residentes da província e cidade de Maputo tem vindo nos últimos dias a recorrer ao transporte ferroviário, ou seja, aos comboios para deslocarem seus locais de trabalho e outras atividades do seu dia-a-dia, dado o facto de este continuar acessível em termos de custo. Desde a passada segunda-feira que os comboios passaram a circular superlotados que até algumas pessoas chegam a pendurar-se nas janelas e portas para poder fugir dos altos preços que são praticados nos transportes de passageiro rodoviário. Nesta quinta-feira, foi agravada pela avaria do comboio de Ressane Garcia-Maputo, o que deixou a maioria dos passageiros com poucas alternativas para poderem chegar aos seus locais de trabalho. Como as imagens ilustram, muitas pessoas até chegaram a colocar as suas vidas em perigo ao pendurar-se nas janelas e nas portas devido à crise provocada pela avaria de um dos comboios que faz o trajeto para Ressane Garcia-Maputo.